Oi, tudo bem? Receita de hoje é uma panqueca estilo I Hope. I Hope é um restaurante aqui nos Estados Unidos muito famoso pelas suas panquecas omelettes, café da manhã em geral. Na época que eu fazia experimentando, eu fui em um I Hope, eu provei alguns pratos, então eu vou deixar aqui na descrição e do ladinho tenha interesse se você gosta dessas comidas americanas. E hoje vai ser uma panqueca estilo o I Hope. Eu já fiz uma panqueca americana, vou deixar aqui também na descrição e do ladinho e espera, analisa o vídeo que tem um segredo para deixar essa panqueca realmente estilo I Hope. Te conto lá no final do vídeo e uma substituição também se você não tem o segredo. Dá uma olhadinha! Tchau! 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 Macia, airada, saborosa, uma manteiga, a manteiga já derreteu, então você coloca numa panqueca quente, aquela manteiga escorre, derrete, é muito saboroso. Você pode servir com mel, iogurte, aqui é o muito famoso maple syrup, agave, colocar frutas, café da manhã, incrível. E o segredo é a buttermilk. Buttermilk, se você não tem esse ingrediente secreto que é muito famoso aqui nos Estados Unidos, basicamente você pode colocar um leite, uma xícara de leite e uma colher de algum ácido. Então pode ser suco de limão, vinagre branco e deixar um, dois minutos até ele começar a fermentar. E junto com o bicarbonato de sódio, vai fazer essa reação, ele ficar aerado e gostoso. Se você não quer fazer isso, também pode substituir por iogurte, mas usa realmente o leite com o ácido que vai ficar mais gostoso. Espero que você faça, que goste, depois deixa aqui nos comentários o que achou. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, até o próximo vídeo com mais receitas pra você. Beijo!